Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Pode desanimar fácil não cara, a vida é assim, hoje tá tudo certo aqui comigo ó, pode ser que eu saia também e eu sofra um acidente e eu não consiga fazer live. Você acha que eu vou fazer o que? Que eu vou ficar desanimado? Eu não, eu vou fazer live deitado e de cama, mandando a verdade na cara de todos. Xande, conheci uma menina há menos de dois meses atrás, sábado eu pedi ela em namoro e botei a aliança no dedo dela. Quatro dias depois ela pediu pra dar um tempo que estava confusa. Gabriel Cardoso mandou cinco reais. E daí depois ela pediu pra dar um tempo que estava confusa, eu não aceitei, terminei com ela, hoje ela voltou arrependida, o que eu faço? Vira homem, sua anta. Como que você pode conhecer uma pessoa em dois meses e já começar a namorar cara? Você tem problema irmão? É óbvio que ia dar shabu isso aí. Agora você vai voltar e daqui a pouco ela vai pedir um tempo de novo. Tonto. O cara conhece uma pessoa em dois meses, compra aliança e vai lá cara. Tipo assim, olha que merda véi. Ô irmão, você acompanha minhas lives há quanto tempo? Eu já não falei que compromisso é compromisso? Quando você faz um compromisso com uma pessoa, é pra vida inteira. Nesse sentido de relacionamento aí. Então você não pode ser desleixado, cara. Ô precoce. Agora, irmão, o que você faz? O que você vai fazer? Hoje ela voltou arrependida. O que você vai fazer? Não vá. Porque agora como que você vai confiar? Hã? Será que ela gosta de você? Ela quer ter compromisso pro resto da vida com você? Ou não? Você só perdeu tempo, irmão. Só perdeu tempo, dinheiro, tudo. Então você tem que fazer as coisas na hora certa, não é na hora que você quer. Ai, conheci ela há dois meses. Olha, já tamo conversando há dois meses. Vou comprar uma aliança, vamos namorar. Não! Não! Samuel mandou cinco reais. Tô apaixonado por uma mina, mas ela não sabe disso. Como faço pra conquistar ela? É, já tá errado já, né? Eu nunca vi isso. O cara se apaixonar por uma pessoa que não gosta dele. Né? Mas... É padrão dos androides 83, precoces, brasileiros, satanistas, idólatras, ficam com bruxinhas, acreditam na NASA, batem uma. O que você tem que fazer? Desista, cara. A menina te dá alguma moral? Ela conversa com você? Ela por acaso olha pra você de um jeito diferente? Por acaso existe isso? Não existe, né? Então qual que é o problema? O problema é que se ela não te dá moral nenhuma, você tá colocando o cenário na sua cabeça. Você tá apaixonadinho. Se você for lá conversar com ela e ela não gostar de você, você vai ficar frustrado. Você não pode agir dessa forma. Você não pode se permitir se apaixonar por uma pessoa que você não tem nem contato. Você tem que se apaixonar por uma pessoa que transmite sentimento pra você. Aí sim o seu sentimento também será natural e espontâneo. Certo? É assim que tem que ser, irmão. Agora, é o seguinte. Se você realmente gosta dessa menininha aí, tá? Vamos supor que você não seja um punheiro ansioso, tá? Eu vou julgar aqui que você gosta dessa menina. Por algum motivo você ama ela. Ah, ah. Ai, meu Deus do céu. Eu tô me sentindo no campeão, cara. Ai, cadê essa porra? Cadê? Eu só vou até deixar aqui. Isso é campi-roque. Isso é campi-roque, caralho. Eu não consigo. Eu não me dou bem dando dica pra androide assim, caralho. Ah, isso é muito ridículo pra mim. Vamos imaginar, então, que você simplesmente, sem a porra de nenhum motivo, ama essa garota. Ela nem olha pra você. Você ama ela, ó. Você tá no campi-roque. Aí ela passou assim, ó. É? Passou, aí veio uma borboleta, posou no nariz dela. Você olhou e falou, nossa. Eu amo essa menina. Tá? Você fez isso, né, seu merda? Não foi? Isso. Não checou a merda da punheta. Você fez isso. Certo? Então você simplesmente, por uma razão desconhecida, ou melhor, por razão nenhuma, nenhuma razão você ama uma menina. Você ama a menina. Olha, que situação, hein? Tô apaixonado por uma menina. Pô, merda, cara, né? O que que você vai fazer? Eu ainda vou ser legal e vou te dar um conselho. Vai lá e conversa com ela. Troca uma ideia. Uma ideia inteligente. Pô, merda, mas como que ele vai trocar uma ideia inteligente? Não sabe o que é Bitcoin. Não sabe a verdadeira forma da Terra. Não sabe o que é a Bíblia. Não sabe os valores de Cristo. Não sabe... Pô, o cara não sabe nada de política, da fraude. Não sabe porra nenhuma. Vai falar de Free Fire com ela. Mas isso vai ser bom, porque assim que você chegar lá e passar vergonha, quanto antes você passar vergonha, isso acaba logo. Acaba mais rápido também, entendeu? Aí você não fica iludido por muito tempo. Então você vai lá, você vai conversar com ela. Se você perceber que a garota demonstra algum tipo de interesse por você, não seja precoce. Não pense que ela também é apaixonadinha por você, porque é diferente, cara. Tá? Nessa idade sua aí de cabaço, as meninas são diferentes dos meninos. Tá? Elas não são precoces aí desse jeito. Até porque elas amadurecem mais rápido. Né? E você é um cabacinho ainda. Então vai lá, conversa com ela, conhece a menina, vê se pelo menos ela tem ou demonstra algum tipo de sentimento por você. Se ela não demonstrar, se você perceber, depois de algum tempo conversando com ela, que é só amizade, irmão, vai por mim. Não fica colocando cenário duvidoso na sua cabeça, porque você vai se frustrar, cara. Se você simplesmente coloca na sua cabeça que você tá apaixonado por uma pessoa que não tem o mesmo sentimento, você vai se fuder, cara. Seja um cara inteligente, porra. Se você tem... Ó, deixa eu explicar um negócio. Isso vale pra qualquer idade. Se você sente atração por uma pessoa, você gosta de uma pessoa, não saia pressupondo que isso é paixão. Você não sabe o que é paixão, você não sabe o que é amor, até você viver um de verdade. Pra ter amor tem que ser recíproco, e é uma coisa que surge espontaneamente de ambas as pessoas. Tá? Se você se sente atraído, você gostou de uma garota, você vai lá e conheça ela, mostre pra ela quem você é. Porque se ela se sentir agradada por quem você é, irmão, de repente ela pode também ter um sentimento por você e vocês podem constituir um relacionamento que será pra vida toda, obviamente. Do contrário, não fique criando cenários duvidosos na sua cabeça. Seja um cara coerente, você tem que ser realista, você tem que agir com base na realidade. Ó, eu posso até gostar dessa menina, mas você já tem que partir do pressuposto que ela não gosta de você. Ela nem te conhece, você também não conhece ela. Como que você pode gostar algo que... Como que você pode gostar de algo que você não conhece? Se você não conhece a fundo da pessoa, como que você pode falar que gosta dela? Porque depois, vocês começam um relacionamento, aí você começa a conhecer a pessoa de verdade, aí você vai perceber, pô, eu não gosto tanto dela, não. Eu não sabia que ela era desse jeito. Tá entendendo essa porra? Então, irmão, começa trocando ideia. Se a garota quiser ser sua amiga, seja amigo dela. Não fica demonstrando que você tá apaixonadinho. Seja um companheiro ali, ó. Troca ideia. Se a menina demonstrar sentimentos, você perceber que, pô, a menina é braba, tem valores, é uma menina inteligente, é coerente, eu gosto dela, eu já sei quais são os defeitos dela, quais são as qualidades, aí sim, você pode mandar o papo real pra ela. Entendeu essa porra, Camp Rock? Agora, escuta a sua música. Escuta. Escuta a sua música agora. Escuta. 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 Ai, que vergonha da minha vida, caralho. Para com esse vicar outra, por favor. Você tá me torrando. Não, não. Eu já tô acreditando na terra espérica, caralho. Para essa música, por favor, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Caramba, cara. Parece que vocês ficaram trancados num quarto por cem anos ouvindo essa música e saíram de lá uns cabaços. MK o Trado total. E colocaram ainda excremento no canto da sala pra ficar fedorenta e escutando toda hora a mesma coisa. Ai, que mente, que cérebro que não é destruído? O Pix mandou cinco reais. Xandinho, você é igual um animal no zoológico que fica fazendo graça quando alguém te dá petisco. Toma aqui seu petisco. Vai, Xandinho. Faça sua gracinha. É que você não viu a graça que eu faço quando sua mãe me dá o leite dela. Filhada. Vai tomando. Vai. Tá gostando? Tá? Camproque. Ai, você dá um fora no amigo e acaba a amizade. E tá certo também, viu? Tá lá na amizade com a menina e tal. Pô, de repente, isso acontece. Outra coisa. Se vocês têm amizade com... Isso aí é um bagulho escroto demais. Ai, ela é minha amiga. Ai, hoje eu vou no shopping com ela lá, ó. Tem um bagulho tão escroto isso, mano. Olha, o meu grupinho está... Ai, minhas amigas. Tira, tira. Tira, tira. Qual filtro a gente vai usar? Ana, fala. É cachorrinho? Não, o de ovelha tá mais bonitinho. Tira, bota esse. Isso, isso, isso. Coloca esse filtro. Mano, que bagulho escroto do caralho. Se vocês estão... Se vocês estão... Rapaz, eu já expliquei essa merda, esse bagulho da amizade entre homem e mulher. Você tem que ter um nível de maturidade absurdo pra realmente olhar pra uma mulher e imaginar ela de cueca. Imaginar que ela vai ter um p... no meio das pernas, que você não vai sentir atração por ela. A maior parte dos gados que tem amizade com meninas acabam gostando delas e se fodem. E eles estragam a amizade ainda por causa disso, porque são cabaços. Cara, se você, de fato, tem uma amiga mulher, irmão, ela é homem, cara, pra você. Você tem que entender isso, velho. Você não assiste Jack Reacher, não? Você não vê lá a amiga dele lá do exército? Hã? Ela é praticamente homem pra ele. Se é amizade, é amizade. Agora, esses caras ficam falando de amizade, só que, na verdade, o que eles querem é fazer uma coisinha assim. Ah, ah, eles não vão perdoar. E é nessa que vocês acabam fazendo um monte de merda, cara. Tá? Não é assim do jeito que vocês pensam. Porra, que merda, irmão. Se você gosta de uma garota e você se colocou na posição de amigo dela, puta merda, muito burro, cara. Para com isso. Não seja amigo, sai fora, vai tocar o seu caminho, irmão. Vai encontrar uma mulher que vai ser sua amiga e a sua mulher, cara. Sua amiga. A sua amiga, de verdade, é a sua mulher. Foda é você tratar o cara como amigo e leva a sua gentileza na maldade. É isso que eu tô falando, porra. Eu tô falando, tem um monte de cara aí que fala que é amigo da mulher. se a mulher se a mulher fizer um teste e falar pro cara que ela tá afim, mas na mesma hora ele vai. Esse é o objetivo dele. Isso é ridículo, velho. É um negócio bagulho nojento. Tudo pra ficar fornicando, cara. A moral. Quem perdoa é Deus, quem ignora buraco é prefeito. Nossa, disse o King Melo com uma foto do Goku. Como que você conversou com a menininha que você gosta hoje, King Melo? Você chegou pra falar Oi, eu sou o Goku. Vamos dar uma volta na minha nuvem voadora? Vamos? É? Nossa! Que cara embaçado! Sei que você vai me zoar, mas minha ex e a mãe dela estão me ameaçando de morte e os meus pais também. O que posso estar fazendo? Você acha que eu vou te zoar por causa disso, seu imbecil? Isso é uma coisa muito séria, cara. Isso se você tá falando a verdade, né, seu bosta? Se você tá sendo ameaçado, você tem que ir lá na polícia fazer B.O., cara. Tem que explicar até isso? Até isso? Vai, seu tonto. Vai mexer aí com essa gente aí que faz feitiçaria, vai? Fala super. Nunca pensei em namorar e ano que vem, depois de muito procurar, comecei. É aí que tá o erro. Fica procurando. Ai, eu tô procurando. Aqui, aqui. Não, não. Ah, aqui, aqui, ó. Não, não. Ah, e aqui, ó. Vai, aqui eu acho. Eu vou achar essa porra. Pô, merda, mano. Que caralho, viu? Olha lá, ó. Aí, depois de muito procurar, ele achou. Mas terminamos! Ah, eu não aguento mais. Qual a dificuldade de ler os picos? Seu merda, eu tô lendo agora. Então, terminamos e não consigo fazer mais nada. Tenho insônia. Ele mandou cinco reais. Pensamento sujista. Ah, mano, você tá... Ô, Yuri. Rapaz, procura um médico, cara. Seu cérebro não tá em ordem, irmão. Talvez você precise tomar medicamento, cara. E ó que é difícil eu falar isso aqui. Mas, pô, irmão. Que merda é essa? O que tem a ver uma coisa com outra? Depois de muito procurar, começou. Mas terminamos. Agora ele tá com insônia, pensamento sujista. Tenta treinar, comer, mas tá sem vontade de fazer nada. Podem me ajudar? Ah, eu vou te ajudar. Como que alguém... Nem um médico... Cara, nem médico ajuda quem não se ajuda. O que tem a ver uma coisa com outra, cara? O seu problema é ficar procurando coisas. Você não tem que procurar nada. Você tem que atrair as coisas pra sua vida. Você tá nessa situação justamente porque você atraiu isso pra sua vida. Porque você buscou, você procurou. Então, o que precisa ser feito é o processo reverso, cara. Em vez de sair procurando por coisas que não te agregam em nada, vai procurar coisa que agrega. O que é isso, cara? Que história é essa, irmão? Meu Deus, velho. Bom dia, Amanda Dumbledore. Já pensou em voltar a jogar nas lives? Eu jogo a verdade na cara dos betas todo dia! Fala, Xenon. Acabei de sair... Acabei de ter uma séria complicação na minha vida onde fui atropelado e tomei 30 pontos na minha perna. Ainda bem que você não perdeu a vida, né, irmão? Estou chocado e não sei o que faço para melhorar a minha situação atual. Não consigo fazer nada durante o meu dia. É, Queiroz. Irmão, também... Irmão! O que tem pra fazer, cara? Tomou 30 pontos na perna, bagaçou a perna, não perdeu a vida, graças a Deus. Poderia ter sido muito pior. Poderia estar internado, em coma, inconsciente, batido a cabeça. Poderia ter acontecido um monte de coisa. Deu 30 pontos na perna. Agora, você descansa. Agora, você descansa até seu corpo se recuperar, cara. Ah, mas eu tenho minhas coisas para fazer. É, irmão. Está machucado, velho. Apenas descanse aí, recupere-se. Depois, você volta para ativa. Pode desanimar fácil, não, cara. A vida é assim, né? Hoje, está tudo certo aqui comigo. Pode ser que eu saia também e eu sofra um acidente e eu não consiga fazer live. Você acha que eu vou fazer o quê? Que eu vou ficar desanimado? Eu não. Eu vou fazer live deitado e de cama. Mandando a verdade na cara de todos. Tá? Porque aqui é o super. Xenão, estou conhecendo uma mulher há umas três semanas. Três. Três semanas. E estamos conversando e se encontrando, nos encontrando, bastante. E nesse sábado, parece que ela está afim de ficar e etc. Ela falou já que vai ter lubrificação. Mas eu sempre acho que deveria ficar com ela se ela me dizer que tem pelo menos interesse em mim. Eu me tremei. Super chatei. Dois reais. As coisas têm uma sequência lógica na vida, certo? Se a mulher quer sair com você, é porque ela tem interesse em você, cara. Algum interesse em você, ela tem. Senão ela não iria querer sair com você, cara. Já está conversando há três semanas. Quer ficar conversando para sempre? É? Você fala, não, a gente só vai se encontrar se for no dia do casamento. Nós não vamos sair para tomar sorvete, nós não vamos ficar, não vamos fazer nada. É só... Nós só vamos se ver no dia do casamento. Isso não vai acontecer, porra. Tá? Então se ela quer sair, se ela quer sair com você, ela é porque tem o interesse. É agora. É sua obrigação, sendo homem, de analisar as entrelinhas. de ver se o interesse dela é apenas em fornicar ou se ela realmente está curtindo você, se ela quer alguma coisa séria, tá? Não dê o passo maior do que a perna. Não se permita, exacerbadamente falando, sentir sentimentos por uma pessoa que você mal conhece. Porque três semanas, você não conhece nada dessa mulher ainda. Ela está querendo sair, não está? Sai, conversa, vê o que você acha. Vai analisando, irmão. Para de ser ansiosinho, porra. E tem outra coisa. Se você está buscando uma pessoa específica, se você quer, assim, uma pessoa para namorar, você deixa isso claro para ela, tá? Não precisa deixar claro agora no primeiro momento, porque senão, pô, as coisas têm que ir avançando de maneira leve e espontânea, entendeu? Se for do seu interesse namorar com essa mulher, vai tranquilo, sai com ela, conversa, conheça, veja se realmente é isso daí. E se for para namorar, lembre-se, é para passar a vida inteira junto. Não é para ficar fornicando, não, cara. Xandão, meu pai abandonou eu, minha mãe e minhas irmãs anos atrás e agora quer se reaproximar. Me sinto muito mal perto dele. O que eu faço? Ops. A maioria dos garotos aqui da live são muito imaturos. Poderiam aproveitar para aprender com você. Sou sua fã. Tamo junto, tudo nosso. Faz parte, são muitos projeiros e androides. Estamos em período de férias também. A molecada, eles precisam escutar as verdades aqui para progredirem. Calma. Calma. Então, seu pai que ficou sempre ausente e agora está querendo se reaproximar, eu, no seu lugar, daria uma chance. Precisa se readaptar. Isso é importante. Por mais que ele tenha errado em estar ausente, agora ele está querendo correr atrás do prejuízo. Eu acho que vocês deveriam dar uma chance para ele. Sempre quando uma família tenta se reestruturar novamente, isso é ótimo. Vale a tentativa. Essa é a minha opinião. Deus abençoe, galera. Valeu por mais uma live. Tamo junto. Demos várias risadas aí e reagimos a algumas farsas. Mais tarde, a gente continua, beleza? Partiu o treino? Vamos! Tomar o manipulado, tomar pré-treino. Partiu? Galera, vocês viram lá que eu encerrei minha parceria com a Oficial Farma. Logo, logo tem novidades, tá? Eu estou migrando para outra farmácia, uma farmácia muito mais top, com contato aí com os meus amigos aí. Beleza? Então, a gente vai desenvolver um trampo muito bacana e quando chegar a hora eu divulgo para vocês, tá? Eu estou esperando só os produtos chegarem, os produtos novos e eu já vou divulgar para vocês assim que chegar, beleza? Então, estou avisando de novo, na Oficial Farma não tem mais o cupom lá, tá? Então, não estou mais com eles, eu publiquei lá no meu Insta. Estou falando para quem não viu, hein? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa farmácia nova que eu estou de parceria aí, ela já está, pô, faz mais de 50 anos já que ela existe aí, é uma farmácia top para caramba, beleza? Galera, muito gente boa que está trampando lá, fazendo um negócio bacana. Aí eu falo para vocês mais para frente aí, fechou? Então, o cupom lá na Terabyte continua super chandão, óbvio, na ARMY super chandão, na Growth Biblical! E o cupom na Dr. Peanut super chandão, beleza? Beleza? Um abraço aí, rapaziada. Então, até mais tarde, tamo junto. Fui, é nóis! Valeu, rapaz!